A Marvel pode estar planejando um filme solo de um super vilão, e esse super vilão pode ser o próprio sentinela, o Insider RPK soltou essa notícia ocorrendo e eu já falo pra vocês que esse rumor tem tudo pra ser verdade, se duvida fica nesse vídeo que está insano, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, cada dia que passa várias empresas que não estavam na internet, passam a trabalhar com a internet, tudo que a gente faz hoje é baseado na internet, então cada dia que passa mais vagas são abertas para o mercado digital, as empresas querem contratar você para trabalhar em casa mesmo, ou seja, você não precisa acordar cedo para pegar um ônibus, um ônibus lotado, essa fase vai passar galera, daqui a um tempo quem não aproveitou vai ter que ralar tipo 10 vezes mais para conseguir trabalhar com marketing digital, no dia 17 de janeiro vai começar a maratona, o novo profissional da internet, onde eu vou te mostrar passo a passo, como em um ou dois meses você já vai estar colocando no teu bolso 3 mil, 5 mil ou 10 mil reais por mês, sem desaparecer, usem o teu celular ou seu pc é de graça, está na hora de você dar um basta para a sua situação de contar moedinha de aturar chefe chato, de não saber quando vai arrumar um trabalho, ou até você vai continuar com o emprego no mês que vem, você não sabe disso, chega disso, toca no link da descrição, no comentário fixado, se cadastre na maratona, é de graça, você vai sair dali ganhando dinheiro, te garanto. Galera é vazamento atrás de vazamento, o RPK não está brincando de serviço, e está soltando relatório casca grossa aí, só com informação quente esse maluco é bom, por isso que eu trago para vocês, não é, não é coisa pouca não galera, esse cara certa pra caramba, dessa vez a bomba é o seguinte, vamos lá, a Marvel ela vai fazer um filme solo de um vilão, mas não é qualquer vilão esse vilão vai ser o sentinela calma né, vamos destrinchar esse vazamento inteiro, para a gente entender será que é verdade? será que é possível né, um filme solo do sentinela? acho que a pergunta certa é se é possível, porque se é verdade ou não, mas a gente vai saber se o vazamento é verdade, então vamos lá, vem comigo, vamos ver o que faz sentido e vamos ver também que o cenário já está montado para chegar do sentinela no semi, capricha nesse like e se você gosta de conteúdo assim se inscreve galera olha, quem segue o canal sabe que um dos meus horóis favoritos da Marvel inteira é o sentinela, heróis, enfim, personagem, porque é um anti-herói, digamos assim, o cara ele é o superman da Marvel, só que completamente insano e assim, falar que ele é o superman da Marvel, acho que até um pouco a visão pessimista, porque o cara é muito mais poderoso que o superman, mas tipo, deixa o superman no chinelo e o poder dele é exótico, não é só super força, entende? então por isso que eu gosto desse cara e todo o background dele, sabe, dessa coisa dele lutar contra o lado negro dele, porque assim, ao mesmo tempo que ele está ajudando os vingadores, ele vira o maior vilão da terra, quem é que lembra do Capitão Guapo, lembra? cara, maneiro né, mas enfim, quando ele bota o vácuo pra fora, que é essa, essa entidade que está dentro dele, o vácuo, pode correr que o cara sai arregaçando todo mundo, quer dizer, né, menos o Knu, né, mas enfim, mas assim, é sempre instável, porque eu digo pra vocês, tá, pelo que eu conheço dos dois, Knu e sentinela, eu ainda aposto no sentinela, mas Pedro que não ganha, Pedro, mas o sentinela ele perde em momentos assim que não faz sentido e ganha em outros também, porque o poder dele é muito instável, mas a gente está falando de outro nível de poder, na verdade que é outro nível de poder, mesmo assim o sentinela é aquele personagem que eu não vejo a hora de ver ele no cinema, eu quero muito ver esse personagem no cinema, porque fico imaginando que podem fazer, porra, vai ser demais isso, eu já trouxe um vídeo aqui falando do rumor, né, onde o sentinela seria o vilão principal do filme do Stranderbolts, vocês estão lembrados desse vídeo que eu fiz aqui? Um dos meus maiores medos com a adaptação do sentinela, é que ele viria a ser pra ser mais um vilão desperdiçado da Marvel, igual o Gorr e o Malekith, porra, se fizerem isso com o sentinela, pô, eu acho que eu apago as luzes, cara, e paro, não é possível, se não tiro no pé, é absurdo, e de novo, eu estou falando vilão, mas a gente sabe que o sentinela está mais por um problema que os Thunderbolts teriam que enfrentar, principalmente por causa do vácuo, então não é como se o sentinela fosse de fato um super vilão do estilo Ultron, por exemplo, Loki, sabe, que querem conquistar as coisas, não, ele nem tem culpa desse problema que ele tem, outro problema é que eu não consigo imaginar os Thunderbolts do Sam enfrentando o sentinela que a gente conhece dos quadrinhos, não dá, esquece, Thunderbolts pra enfrentar o sentinela é muita forçação pra botar qualquer, porra, sem brincadeira, sem brincadeira, ele vai dar um foot e vai acabar com todo mundo ali, porque assim, ou eles vão ter que criar uma kriptonita, sei lá, pro sentinela pra impedir que ele use os poderes dele, ou eles vão ter que nerfar o cara completamente, fazer uma versão do sentinela com o poder de um sol explodindo só, né, porque ele tem um milhão de sóis explodindo, isso é uma forma ilustrativa de falar do poder dele, né, ninguém nunca contou quantos sóis você tem explodindo, isso seria, até isso, né, um sol, pô, bota um sol, isso também seria muito pros Thunderbolts no Sam, na real, eu acho que o Sam inteiro, inteiro, não daria conta do sentinela, pelo menos não na porrada, mas tem Thor, tem Capitão Marvel, tem Hulk, Hulk até tira, né, tanto faz, bota todo mundo, mas, mas, pode enfileirar, enfileirar não, bota assim, né, que nem os cavalheiros do apocalipse chegando junto ao mesmo tempo, mas pô, o sentinela passa o rodo ali em todo mundo, talvez a Wanda, né, com os poderes dela fosse capaz de deter, de segurar ali um pouquinho, mas não seria fácil, fora que ela pode ter magia, mas se for pegar o sentinela que a gente conhece nos quadrinhos, ele tem controle molecular, pode usar isso também, pô, transformar ela num, sei lá, uma banana, enfim, né, o que eu quero dizer é que fosse pra aparecer só, é, o sentinela em Thunderbolts e ser desperdiçado assim, pô, ia ficar pé da vida e você também, na boa, né, mas é aí que o novo relatório do RPK traz uma notícia boa, a Marvel tá planejando fazer um spin-off dos Thunderbolts só pra contar a história de um vilão, ok, e levando em consideração a formação dos Thunderbolts, eu não acho que a Marvel vai fazer um spin-off, sei lá, da Fantasma ou do Guardião Vermelho, por isso a gente volta pro rumor anterior de que eles estavam procurando um ator que tava lá entre os 30 e 50 anos pra fazer uma versão do Superman do mal no filme dos Thunderbolts, junta A mais B, é lógico que o projeto solo seria pra esse vilão, lógico, fica nesse canal que eu te garanto que isso que vai acontecer, te garanto, você vai lutar no futuro e vai falar, pô, o PT acertou, claro, né, o sentinela não se enquadra como Superman do mal, igual Homelander ou Omni-Man, a gente sabe disso, e na Marvel até a gente já tem algumas versões do Hyperion, do Esquadrão Supremo, que combina mais com Superman do mal, seria melhor fazer do império, mesmo assim, um dos rumores dizia que o vilão seria um Superman do mal conflituoso, cheio de dúvidas, confuso, e isso é praticamente a descrição perfeita do Bob Reynolds, que é o sentinela, o Robert Reynolds, e na boa, a história de origem do sentinela é perfeita pra fazer um filme dentro do UCM. Ah, galera, porra, como eu quero que isso aconteça, porra, por favor, eu queria muito ver a origem dele toda, sabe, ele tomando o composto do soro do super soldado, tendo aquela overdose, cara, aquilo ia ser muito insano, a origem dele é completamente ligada a isso, ao soro do super soldado nos quadrinhos, e isso a Marvel Studios já usa como base faz anos, o próprio Hulk no UCM tem ligações com uma tentativa de recriar o soro do super soldado, a série do Falcon e o soldado em Vinal teve super soldado, porra, que não acabava mais, era super soldado a rodo, então dentro do cenário atual, o sentinela é algo completamente possível, nessas várias tentativas que o governo teve aí, que o governo tentou, ficou fazendo lá, né, pra tentar replicar o soro do super soldado durante todos esses anos, ou até mesmo o mercador de poder, que tinha lá a própria versão do soro que era criado pelo Wilfred Nagel, que era um ex-membro do programa Soldado Invernal da Hydra. Galera, vocês têm que lembrar que a gente ficou escutando o soro super soldado nesse tempo todo agora, durante muito tempo, né, a gente sabe que o governo usou o soro do super soldado em várias tentativas, então numa dessas pode ter acontecido algum teste aí com o tal de Bob Reynolds, não pode? E esse cara tomou mais soro do que a conta, teve uma overdose, não pode? E aí o sentinela pode ser uma das tentativas que saiu do controle igual o Hulk, mas que o governo conseguiu controlar e aprisionar de alguma forma, tá lá escondido, né? Já pensou se o filme foi justamente sobre os Thunderbolts recrutando um cara mal, um cara mal e perigoso lá dentro da prisão, e quando forem abrir a cela vão dar de cara com o sentinela barbudo, igual aconteceu nas HQs no ar com o motim lá em Novos Vingadores. Ai, caraca! Porra, galera, eu sei que vocês gostam de séries, de filmes, de animes, eu sei que vocês gostam disso, mas quando você lê uma história boa, porra, olha como é que a gente fica. Sabe uma história que você realmente sobe, né? Ou você pula, você grita, imagina você ler e gritar com um quadrinho, aí eu fico assim. Eu comecei esse canal aqui, acho que eu nunca falei isso pra vocês, né? Pra falar dos heróis que eu lia nos meus quadrinhos. Falei, quero começar um canal pra falar de super-heróis, daqueles que eu lia, não queria falar de mais nenhum. Nem anime eu tinha assistido, passei a assistir depois do canal, mas eu já adorava sentinela. Então você pensar, sabe, nessa hipótese deles encontrando, recrutando o cara dentro da prisão, né? Como aconteceu no arco dos Vingadores e Novos Vingadores. Putz, isso é bom demais. E não precisa nem ser numa prisão convencional. Eles poderiam facilmente adaptar a fase em que o Bob Reynolds tinha um trabalho normal, que ele teve um trabalho normal, e quando chegava em casa ele usava um dispositivo que permitia ele entrar num universo de bolso, né? Onde ele podia virar o sentinela e enfrentar o vácuo sem colocar em risco o mundo real. Qualquer uma dessas duas histórias poderia ser adaptada num filme fácil. O que não pode faltar é o fato do Doutor Estranho ter usado um feitiço pra todo mundo esquecer da existência do sentinela? Sim. O sentinela existia, teve... Pô, teve... Tinha até fã. O cara tinha fã. Tinha até revistinha em quadrinhos. Aí o que acontece? O Doutor Estranho fez algo, fez um feitiço, pra todo mundo esquecer que ele existia. E ele ficou muito tempo... Ele mesmo não sabia mais que ele era. Ele ficou muito tempo com uma pessoa normal, né? Trabalhando normalmente. E a gente sabe que o feitiço pra apagar a memória do mundo inteiro já foi usado lá e não merece sem volta pra casa. O próprio Doutor Estranho confirma isso. E mesmo que eles foquem mais na ideia do sentinela ser um vilão, isso faria total sentido, já que o sentinela fez parte dos Vingadores Sombrios nos quadrinhos e destruiu o Asgard na saga O Cerco. Ah, mas se o sentinela já existia, por que ele não ajudou contra o Thanos ou contra a Wanda? Pelo simples fato de que ele tá preso, né? Ou perdido com os problemas mentais dele. Totalmente. Ou ele não lembra, ou ele não sabe que ele é o sentinela, como aconteceu quando o Doutor Estranho tirou a memória de todo mundo. Na boa, eu consigo ver tudo que é preciso pra trazer o sentinela pro Sam. Tem sono do super soldado, tem feitiço de esquecimento, tem prisões pra super criminosos, tem a nova Asgard na Terra. Galera, tem um novo filme do Capitão América que também pode conectar com o filme do Thunderbolts. Então assim, o pano de fundo tá pronto. É só soltar o monge da jaula. Vai acontecer, eu não tenho dúvida. E antes de reclame que o nível de poder do sentinela é muito alto pro Sam, fica tranquilo, porque ele não é um personagem que precisa aparecer sempre, né? A Marvel pode usar ele igual usaram lá a Capitã Marvel, chamando só quando tiver algum perigo nível Thanos acontecendo. Se ele for mesmo ter um filme solo, esse filme vai se passar depois de 2024, que é quando lança o filme do Thunderbolts. Se for lançado depois de 2025, porra, ainda é melhor. Porque a gente já pode ter X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, né? Thunderbolts, todos prontos pra levar uma surra, eu acho, do sentinela, caso ele tenha controle. Você achou que ia falar que eles iam meter porrada no sentinela? Não, né? Já pensou, galera? O sentinela sozinho, distribuindo soco em todo mundo, isso por si só seria um evento dentro do Sam. Seria pra mim... Eu fico arrepiado, fico louco falando isso. Pra mim fica tipo dois filmes, né? Tipo Guerra Infinita e Ultimato. Porra, seria espetacular. Enfim, eu tô junto com esse rumor e eu vou torcer todo dia pra que ele seja real. Eu já tenho até o ator escalado se eu precisar, o Alexander Skarsgård. Ele é caro do Robert Dennis. Bota aí, editor! Alexander Skarsgård. Porra, esse cara é bom, hein? Porra, é caro. Olha bem, bota um cabelão nele, editor. Agora me diz, se você que tá aí, se você trabalhasse na Marvel, fosse o cara que contrata, qual ator você iria escolher pra ser o sentinela? E não esquece, deixei o link aqui da Maratona, um novo profissional da internet aqui embaixo. Bora mudar, né, galera? Bora agora entrar no mercado digital. Bora trabalhar com marketing digital pra você realmente fazer dinheiro dentro da internet. Não é caô. Isso vai acontecer com você como tá acontecendo com tanta gente em todas as maratonas que eu faço, né? Só que não é sempre. Você tem que aproveitar agora. Essa oportunidade vai passar. É grátis. Clica aqui embaixo. Obrigado por isso. Obrigado por mais um vídeo. Boa demais, né, porra? Vou fazer um vídeo que a gente fala do personagem que a gente gosta, né? Quem parte, justiceiro, sentinela, uh, lobo. Porra, boa demais. Então, se inscreve aqui e ativa o sininho que eu vou continuar sempre trazendo pra vocês o melhor da cultura nerd. Por causa de você. Eu, porra, sou muito feliz. Por causa de você. Valeu, galera. Fui! Fui!